Palavra viva e eficaz em um minuto por amor, João 14, 21 Aquele que teme os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama E aquele que me ama será amado de meu Pai E eu virei e me manifestarei a ele Talvez você já se perguntou, será que eu amo a Deus? Como é que eu sei que eu amo ao Senhor? Guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra no seu dia a dia Dizendo não para o pecado e dizendo sim para o Espírito Santo Essa é uma forma muito maravilhosa de expressar o nosso amor Ninguém expressa o amor por Deus só falando ou somente indo à igreja Mas é manifestado quando nós obedecemos a palavra Quando nós obedecemos aquilo que o Espírito Santo diz através da sua palavra E tem uma promessa, que quando eu amo, ele se manifestará a mim Então hoje é dia da manifestação do Senhor na sua vida, amém? Palavra vive e eficaz em um minuto